Morena da bunda grande, hoje eu vou fechar contigo Inspiração de xamã, vou ser teu dublê de marido Vem pra minha residência, pra fazer besteira Eu vou cuidar de você, com chá de madeira Farmacetino, cacete, puta maconheira Molega tá pé de leite, fica satisfeita Rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Eu vou cuidar de você, com chá de madeira Farmacetino, cacete, puta maconheira Eu vou cuidar de você, com chá de madeira Farmacetino, cacete, puta maconheira Rebola, 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 rebola Chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Rebola, rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Morena da bunda grande, hoje eu vou fechar contigo Inspiração de chamão, você teu dublê de marido Vem pra minha residência, pra fazer besteira Eu vou cuidar de você, com chá de madeira Farmacetino, cacete, puta maconheira Molega, tá pé de leite, fica satisfeita Rebola, 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 chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Rebola, rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Rebola, rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Eu vou, eu vou cuidar de você, com chá de madeira Farmacetino, cacete, puta maconheira Eu vou cuidar de você, com chá de madeira Farmacetino, cacete, puta maconheira Rebola, 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 chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Rebola, rebola, chama meu vulgo, puto prostituto Posição de pagamento, vai, recebe tudo Puto gratuito Vinetic road Comerdote Douro Comerdote Parado Comerdote Parado Comerdote Obrigado.